Fala aí pessoal, sejam todos os caras, muito bem vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui para vocês um script atualizado para Prison Life Cara, pensa num script bonito, ok? Então, ó cara, se você gosta de Prison Life, se você gosta do canal, gosta dos scripts, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, beleza? E tá rolando um sorteio lá no servidor do Discord de um quadro de 260 mil no Lumber Tycoon, não mentira, acho que é só 200 mil no Lumber Tycoon, beleza? Que é o quadro do abacaxi Entra aí no servidor do Discord, vai no canal de sorteios e reage lá para você estar concorrendo também, beleza? Bom, o script dessa vez é um script bem legal, ó, olha aqui que lindo, olha aqui para vocês verem, ó, é Prison Life Hark 2.0 Eu gostei bastante, achei que ele tem muitas funções e aqui a gente tem o desenvolvedor, né? Aqui a gente tem o Discord do desenvolvedor e etc, ok? Que ele explica aqui como é que funciona Bom, aqui vamos aqui então no local, olha aqui cara, não, isso aqui é a perfeição em pessoa, vamos dizer assim, em script, né? Não em pessoa Bom, deixa eu colocar aqui no lugar que ele não vai estrovar, bom, e aqui em local a gente tem, é, os Goons, né? Que seriam as armas aqui do jogo, vamos ver aqui então a AK-47 e a AK-47 na nossa mão, cara, olha aí, ó Prontinho, cara, é muito, eu gostei bastante do, ué, me deitar o no Taser, então tá, né? O que mais aqui que a gente tem? A gente tem a Shotgun, que é a 870, é a Remington, também é muito boa Fraga, 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 isso aqui dá para tirar um x1 bem engraçado, né? Bem legal, mostrei bastante O único, porém, desse jogo aqui é porque é todo mundo armado, cara Tipo assim, todos os prisioneiros já estão armados, entendeu? Mas fazer o que, né? Bom, e aqui a gente tem a M9, que é a pistola Eu não sei se ela é tão boa quanto as outras armas, não tenho certeza Tá, quem me matou? A menina lá em cima Legal Tá, será que eu consigo matar ela? Deixa eu ver aqui É, polícia... Não, é isso aqui mesmo, AK-47 Vamos ver se a gente consegue pegar ela com o nosso script Vamos ver aqui E aqui a gente escolhe os times Deixa eu pegar aqui, polícia Agora eu já estou como guarda E eu vou pegar a minha aqui, AK-47 Porque eu já posso... Pegar todo mundo Deixa eu recarregar ela Aquele cara lá em cima, ó É, ficou em choque, né? E aqui a gente também tem uma ferramentinha muito legal Que é o Beatles, cara Isso aqui é incrível Igual esse cara que está me matando toda hora Eu vou mostrar para vocês como se utiliza Um hack para matar um cara chato aqui no servidor Olha lá Pode ver que... Deixa eu ver aqui onde é que ele está Olha lá, ó Vamos deletar essa parede aqui, ó Vamos pular aqui para dentro Vamos tentar achar ele aqui Olha lá, ele lá, ó Deixa eu só ver aqui Eu estou com medo de apagar o chão e não ter nada embaixo, cara Então eu vou com muito cuidado aqui, ó Aqui neste canto Ele vai tentar andar lá por cima Eu vou apagar essa parede dessa árvore Que aí para ele eu estou apagado Estou atrás da árvore Vou apagar também essa tela E agora eu vou pegar ele que está lá em cima, ó Só recarregar aqui Não sei se... Acho que ele já morreu, né Olha lá Ele lá, ó Deixa eu pegar essa parede aqui para eu andar dentro dela Acho que eu apaguei o cara, hein Não E olha isso aqui, cara Agora é a hora da apelação Eu vou apagar essa outra parede que ele está em cima E eu vou ver ele totalmente deitado ali, ó Morreu Fácil, né Então, é... Esse aqui é apenas o script local Entendeu? Achei bem legal aqui Dá para fazer várias coisas interessantes Matar aqueles caras chatos Que estão te matando Quer ver esse cara aqui, ó Morreu Aquela menina lá, ó Melhor é que ela não me vê, né Bom, mas aqui no local é isso Aqui você pode setar o speed Aí você vai colocar seu número aqui Vamos pôr speed 50 Clicar em set speed E power também 50 E clicar em set jump Para você pular mais alto, ok? Aqui são os bitols Que servem para você apagar a parede, ok? E aqui em rage a gente tem o kill all Só que eu vou testar isso aqui no final Na gravação para a gente ver como é que fica Aqui em misc Aqui também temos um gun mods, ok? Remove doors E fences Que seria as grades e as portas Aqui temos taser all Arrest all E criminal all Ok? Que aqui seria o lobby Vamos pôr o criminal Deixa eu ver aqui Ah tá Aí eu viro criminal Entendeu? E aqui a gente tem fast spawn E spawn guns A gente Fast spawn O que é isso aqui? Acho que eu fiz caquinha Tá A sorte que parou Ah Peguei um king card Cara, que legal Spawn guns Então quer dizer que eu fico resetando E eu consigo pegar As guns Ué, achei que o cara ia me pegar aqui Então tá, né? Bom Muito interessante, né? Aqui em teleporte a gente tem Police room Que é a sala policial Inimig cell Que é a sala dos inimigos Inimate, né? Dos presos Launch room Que seria a lanchonete E kitchen Que é aqui a cozinha Outside prison Hard tower Que é aquela torre lá em cima Onde fica cheio de gente chata Deixa eu dar um tiro aqui Nela Ela fica Uau Como assim? Estou recebendo tiro Será que ela tá perdendo alguma vida? Acho que não Porque agora nós é do mesmo time, né? Sim, exatamente Bom Aqui temos a hard Que é aqui o patch Top of prison Que é o topo da prisão Nossa, esse aqui tem uma visão muito boa ali do patch E front of prison Que é a frente da prisão, ok? Ali onde fica os carros Aqui a saída e etc Gaze station Que é a estação de gasolina Top of building Que é a torre de uma construção De um prédio Shuttingham Isso aqui eu não sei o que é A sala de treinamento de tiro, né? E store Que é a loja Ok, isso aqui são interiores Dá pra passar pra fora? Sim Dá pra passar pra fora ali Aqui em alto A gente tem Under prison Que eu não... Ah tá, isso aqui é onde spawn Os novos membros, né? Os novos jogadores Um tear map Que é debaixo do mapa Meu Deus E montanhas Que são as montanhas do mapa Cara, eu tô muito longe do mapa, né? E que informação a gente tem Quem aqui desenvolveu Mas o script foi esse Eu espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos É um script muito completo Super gostei Não buga Postei um Um pouco pra trás, né? Esse aqui eu postei um antigamente Só que ele tava bugando Quando você clicava Pra Que lá Vamos ver aqui O que vai acontecer Cliquei em Kill Wow Tá Ele me deu só uma reminha Então Não sei O porquê Deixa eu clicar aqui em Kill Wow De novo Tá Não aconteceu nada É uma troll Isso aqui Bom Mas o vídeo vai ficando por aqui Espero ter te ajudado Espero que você tenha gostado Grande abraço E falou Seus gatos Tchau 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 Tchau